BALOMA MECANI BALOMA MECANI Tengo tanto miedo De que olvidas lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tinta y sin miedo Ya casi te vas Y aún no me atrevo Tanta precaución que no acude al deseo Cuidándolo, salir lastimada Me quedo afinada Tengo pleno en mi mente Con la ropa de tus brazos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto que de pronto te vas llorando Voy a ver que nadie le vi Que estira de su luz No se va a ti Te voy a deportir en el calor de mi voz Te quitaré la mente Y no me digas a Dios Hoy yo sé de lo que nadie le haré No importa lo que pienses Nadie te haré Y aunque te quedas lleno de parte Prefiero dar un salto de lo que es posible Y de un instante vivido No moriré No moriré No moriré No moriré No moriré Y me voy a oberta Todos me miran, me miran, me miran, porque eu sei que sou um amor porque todos me miran. Todos me miran, me miran, me miran, porque eu sou você sempre mirar. E todos me miran, me miran, me miran, alguns correram e eu quero admirar. Todos me miran, me miran, porque eu quero admirar. Todos me miran. Tu me siste sentindo empaparada e meus lágrimas caíramo a tus pies. E a minha vida no espelho não me agrava Eu era só o que tu querias ver E me soltei o cabelo Eu me desfilei de reino Me concentra-me com a espelha Ver que caminasse a das forças Escutei gritar-me Pero tus cadernos Já não podem parar de ver E mirando a noite Já não era oscura-me E a minha vida E todos me miram Me miram, me miram Porque sei que sou minha Porque todos me miram E todos me miram Me miram, me miram Porque adoro a minha roupa Se atreverá Já não cansé de estar julgando A lhes escondidas Já não me desfilei que estou Se não te dou a cara Antes nos compartilhar Tu bem sabes como sou Já não me desfilei que estou A lhes escondidas A lhes escondidas Estabas tão feliz Só te ves muito bem A lhes escondidas A lhes escondidas Já não me desfilei que estou A lhes escondidas Já não me desfilei que estou Já não me desfilei que estou A lhes escondidas Quando a outra apareceu A lhes escondidas A lhes escondidas Já não me desfilei que estou A lhes escondidas Mas não sou teu servilleta Vete daqui Que mais queres de mim? Que queres dizer? Te vou cinco minutos Desahogarte Não pense que não tenho nada mais que fazer E se te salude Por pura noticia A lhes escondidas 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 Eu estou em cima Tu pensas que eu Me moro sem tu Que desde que uniste Eu passo Llorando Sin ti E crees que não Não podes seguir Eu estou deprimida Desde tu partida E agora passo Bailando Cantando Glorando Tanto Sin ti E te estás imaginando Que eu passo Minhas noites Envela Morrendo Por ti Eu passo Bailando Amando Minha liberdade Sin ti E quando me derrubo Tu nome e tus braços Me rio de ti Te aviso que eu Se vejo Se vejo Que quando Te fuiste Perdiste Lo único Bueno De ti Que nadie Te dio Oh, oh, oh Lo que eu te di E agora Tu vida Ha quedado Vazia Sin ti E agora Paso Bailando Cantando Llorando Tanto Sin ti E te estás imaginando Que eu passo Minhas noites Envela Morrendo Por ti E agora Paso Bailando Amando Mi vida Envela Sin ti E quando me derrubo Tu nome e tus braços Me rio de ti Glória Glória Faltas Faltas En el aire Falta Tu presencia Calida Inocencia Falta En mi boca E E E E Escribiré Mi historica E E Con la palabra Gloria E Porque Me ha E 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 Amém. 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 Amém.